Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho compartilhar com vocês esse vídeo de mais uma conquista aqui pra nossa casa Eu sempre tive vontade de trocar o meu fogão e eu sempre falei que quando eu fosse trocar o meu fogão eu queria um cooktop Mas eu queria o cooktop dos meus sonhos, então graças a Deus, Deus nos permitiu comprar E a minha escolha foi esse daí, esse é o cooktop da Fischer, ele é inox com vidro, tá? Gente, ele é um fogão excepcional, ele é maravilhoso, aí a gente tinha acabado de tirar ele da caixa Ele é dessa marca Fischer Platinum, ele é simplesmente perfeito Eu estive olhando vários modelos de cooktop e o que eu mais gostei foi esse, ele é um fogão super grande Ele é considerado um fogão profissional, tá? Daqueles industrial Então assim, pensa a beleza que é esse fogão Estou mostrando aí pra vocês como é a minha cozinha, tá? Antes desse cooktop Esse fogão aí, eu já tenho ele desde que eu casei praticamente Eu tenho 17 anos de casada, esse fogão meu aí, ele tem uns 15 anos que eu tenho ele É muito bom também, o forno dele é maravilhoso, apesar que eu nunca usei Eu liguei ele uma vez, mas não coloquei nada pra assar dentro dele Porque como eu tenho forno, né? E aí eu estou mostrando pra vocês como que é a minha cozinha antes E aí eu queria um cooktop pra me colocar uma pedra a mais aí, onde é que tá esse fogão Completar essa pedra Então a minha cozinha antes era assim Olha só pra vocês verem E depois aí, ó, quando o rapaz veio colocar a pedra Eu coloquei uma pedra de 1,60m, tá? De comprimento Olha só Aí foi o dia que o rapaz veio colocar esse vídeo Quem gravou foi o meu esposo E olha a baguncinha boa que faz, gente Mas a bagunça é o de menos, né? O importante é o resultado final Mas é aquele ditado, né? Os transtornos passam, mas o benefício fica, né? Olha só Ele veio e rapidinho o rapaz colocou a pedra Essa pedra, como eu disse, ela tem 1,60m por 85m, eu acho Depois eu vou deixar direitinho aí na tela pra vocês As medidas aí do fogão e da pedra, tá? Eu não tô lembrando agora Mas eu tenho tudo anotado aqui E olha só, gente, que perfeito que ficou Ficou maravilhoso E ainda não tinha limpado ele direitinho, né? Tava com bastante poeira ainda Nem o plásticozinho lá de cima eu ainda não havia tirado E olha que lindeza, gente Que ficou esse fogão Pensa numa trempe pesada que esse fogão tem Porque, como eu disse, ele é considerado um fogão industrial Eu já estou usando ele Gente, ele é maravilhoso Super fácil de limpar Não me arrependo de hora nenhuma A chama dele é maravilhosa Até essas duas menores são altas São muito boas Um fogão de fácil manuseio De fácil limpeza É assim, gente, simplesmente muito perfeito É o fogão dos meus sonhos Eu sempre falei que quando eu fosse colocar um cooktop Eu queria o dos meus sonhos E esse aí é o que eu tanto queria pra minha cozinha É, não vou colocar o restante dos armários aí Porque eu tô pretendendo trocar esses armários da minha cozinha Mais pra frente Quando eu for trocar eu vou mostrar pra vocês Não quero esses armários mais de MDF Eu quero uns armários de vidro E mais pra frente, com fé em Deus A gente já vai colocar também E olha só, gente, a chama dele Minha porta e janela tava aberta Por isso que tá assim a chama Mas quando a gente fecha a porta Fica simplesmente maravilhoso Esse fogão, ele foi 1789 Mais 450 da pedra, tá? Que ficou aí Depois eu vou colocar o total aí na tela pra vocês verem E ficou assim, gente Eu tô usando e tô amando Tô apaixonada nesse fogão Essa chama aí, ela é muito grande É um fogão muito potente De fácil limpeza Depois eu vou fazer um vídeo detalhado pra vocês Com todos os detalhes desse fogão Vou fazer uma resenha pra vocês, tá? Pra mim tá postando aí no canal Pra quem tem dúvidas Se você já quiser deixar a sua dúvida A sua pergunta aí nesse vídeo Pode deixar que eu vou fazer um vídeo respondendo, tá? Se tiver alguma dúvida Mas pretendo fazer um vídeo com mais detalhes desse fogão, tá? Pra vocês, pra quem tem dúvida Pra quem também quer comprar um Eu super indico E aí tá a instalação que o meu esposo fez Tá? Ele colocou uma caixinha aí de tomada embaixo dele E comprou uma mangueira E levou o gás lá pra fora, pra área, tá? Furou um pouquinho aí no armário Pra tá passando a mangueira do gás Porque a gente não queria gás dentro de casa mais E ficou simplesmente perfeito, gente Ficou sensacional Espero aí que vocês tenham gostado Olha, gente, que lindeza Deu um charme na minha cozinha Esse fogão é simplesmente lindo, lindo Eu tô muito feliz com a minha compra Muito feliz com a minha aquisição Espero que vocês tenham gostado Como eu disse Se tiver alguma dúvida Deixem nos comentários Que eu irei fazer um vídeo respondendo Tá bom? Muito obrigada pra você que assistiu até aqui E até o próximo vídeo Tchau!